Achei os dois ainda! Peraí, Lucas! Achei! O que que foi? Iupi! Vídeo novo! Uhul! Legal! Casquinha! Casquinha! Tu, 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 tu! Ai! Que isso, Casquinha? Aqui, ó! Bolinha! Bolinha! Obedece as regras! Eu sou! Vem, Casquinha, assim, ó! É difícil demais ensinar um gato a fazer as coisas! Ah! Depois nós ensinamos mais ele! É! Casquinha, vamos lá! Ai! 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 Não posso! Aqui! Nós temos que ensinar ele a pegar a comidinha dele! É! Nós temos que ensinar ele... Pegar a comida? É, Ui! Nós temos que ensinar ele a ir pra escola! É! Nós temos que ensinar ele a dirigir o carro! É, Ui! Você vai ficar responsável por isso, tá bom? Ah! Ah! Ai, Cãs! Segue ensinar esse Casquinha! Eu também! Ah! 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 Que barulho foi esse? Que era isso? Foi um Casquinha? Ah! Lucas! Eu ouvi um barulho no seu quarto! Corre pra mim! Ah! 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 Esse é o marco, mas que caramba, não tem nada aqui? O que que foi? Levanta, firma as pernas! Que papapá, rapaz! Papai! Que doríssimo! A luz? Não! O que que foi? A nossa coleção de dragões e dinossauros! Lucas, peraí! Pelo meu senso de investigação, eu ouvi só um estrondo! É uma missão de procura de dinossauros e dragões! Vamos lá! Vamos procurar os brinquedos! Peraí! Siga o espaço do Lucas, mestre! Sim, mestre sensei! Será que nós vamos conseguir achar algum deles aqui? Será? Ó, você vai pra lá e eu vou pra cá! Hã? Você vai pra lá e eu vou pra cá procurar, beleza? Ok! Pode ser, pode ir por aí e tal! E eu vou olhar se tem algum por ali na grama! Tá! Deixa eu ver bem aqui! Ok! Dinossauro! Ai! Eu já sei! Ah, você não pode me encarar! Você tá aqui! Ué, cadê esse dinossauro? Ah, eu vou subir ali em cima! Spider-Man! 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 Ai, eu acho que eu tenho que fazer mais educação física! Hum, cadê? Eu não achei nenhum Papai, você achou um aí? Já sei, vou fingir que eu estou procurando Vou esperar o Lucas achar Aqui não tem nenhum Quê? Não? Ok Ele estava aqui o tempo todo Onde você estava se escondendo? Aqui o tempo todo? Eu que não vi Papai, eu achei um Agora só faltam três Vamos lá Vamos lá Ele achou o dragão? Estou indo Papai? 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 Você achou o primeiro Está faltando três agora Aqui Onde que os outros estão? Lá em casa não está Já sei Está bem ali Não, não, não Ali não Ali Será que está dentro da passagem secreta? Será? Gente, vamos lá E vamos ver se a gente vai encontrar os outros brinquedos Yes Vamos para a passagem secreta Vamos 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 lá, Lucas Vamos Yippee Oi, Lucas Nós viemos parar Olha o eco 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 Lucas Que dimensão é essa? Papai Papai Esse lugar aqui É a casa do Hello Neighbor Casa do Hello Neighbor? Olha Não A escada Olha na redondeza Que se você acha o dragão Que eu vou entrar Por essa porta aqui Ver se tem alguma coisa Silêncio Que ele não pode pegar a gente aqui não Psss Pum Tralei Ei, Lucas Vai procurar Vai procurar Ah, eu tô procurando também Ok Ah, papai Eu achei Ipi Não, não Teletransporte agora Um, dois, três E... Onde nós viemos parar? Paramos no meio do mato Nós estamos perdidos para sempre Mas agora que nós já estamos aqui Nós temos que achar os dinossauros É Será que eles estão pra lá? Ou será que eles estão pra lá? Ô, Lucas Não sei se está pra lá ou pra cá Já sei Vamos dividir Você vai pra lá e eu vim pra cá, beleza? Ok Não, pra lá Pra lá Vai pra lá E eu vou procurar pra lá Se você achar, você grita, tá bom? Ok Beleza, então Será que está no meio do mato? Ai, lá embaixo que eu não vou descer de jeito nenhum Lucas Achei Cadê o Lucas? Achei Achei os dois ainda É aqui, Lucas Achei O que foi? Ah Ah É a mamãe de dinossauro Tchau, gente É a mamãe de dinossauro Conseguimos achar todos Corre Não, 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 não Ah Yuppie Ah, gente Não esquece de deixar o like E também se inscrever Yuppie Ah, dinossauro, dinossauro Quê? Ah É a mamãe de dinossauro Ah Tchau.